Oi gente, esse vídeo é a continuação do vídeo onde eu ensino a decoração do biscoitinho de árvore de natal, bota, homem biscoito, estrela cadente e sino. Então se você ainda não assistiu a parte 1, corre lá e vai assistir, tá? E se você ainda não baixou o material, o ebook é gratuito, tem o link aqui na descrição pra você baixar. Então corre lá e baixa que tem um monte de informação legal pra você aprender a fazer biscoitos, ter autonomia na produção, aprender a fazer em escala maior pra venda, pra quem quer vender. Tem todo o passo a passo, o molde dos cortadores, também tem um vídeo aqui no canal ensinando a fazer cortador com latinha de cerveja, latinha de refrigerante, é super fácil, fica super em conta, vale muito a pena porque vai otimizar a sua produção, tá bom? Então é isso, se tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui embaixo também que eu vou responder todo mundo. Pra começar, você faz uma minhoquinha com a pasta americana, lembra de passar gordura hidrogenada na mão, caso ela fique grudando, você vai com um pedaço que seja o suficiente pra você trabalhar, passa cola e com a ajuda de um palito, vamos colar essa minhoquinha fazendo ondinhas, tá vendo? Olha que fofinho que fica. É bom que tenha atenção ao acabamento, tem que tirar essa sobra e ajeitar a junção da minhoquinha com a perninha do boneco, pra ficar com um acabamento bem bonito sempre, tá bom? Já mostrei que é possível fazer com palitinho e agora eu vou mostrar que dá pra fazer com a esteca. Então, mesma coisa no bracinho, em forma de minhoquinha. Eu fiz com a pasta branca essa decoração, mas você pode fazer com a cor que você quiser, tá bom? Repara que quando eu virei a decoração, fica bem mais fácil pra mim pra colar, então lembra aí que você pode ajeitar pra colocar no ângulo que fique mais confortável pra você, tá bom? Agora a gente vai colocar uns botõezinhos, sei lá, umas bolinhas na barriguinha dele. Eu escolhi verde e laranja. Você pode fazer isso com confeito, mas eu tô fazendo aqui com a pasta americana. Se utilizar o confeito, é a mesma coisa, é só passar a cola e aplicar, tá bom? E sempre acertando a posição, tudo bonitinho pra ficar com um acabamento bem lindo, tá? Com um pincel mais fininho, eu vou passar a cola pra aplicar os olhos. Primeiro eu faço um furinho e coloco a cola só nesse furinho, tá vendo? E é aí que eu vou encaixar os confeitos pra fazer os olhinhos dele. Sai um pouquinho do foco, gente, me perdoa. Mas eu aplico com a pinça dois confeitos desses bem pequenininhos, tá vendo? E aí é só você colocar com a ajuda da pinça. Mesma coisa no outro. Passa a colinha, vem com a pinça e deposita ali. Eu fiz um azul e um branquinho pra você ver o efeito. Esses confeitos tem de várias cores, vários tamanhos. Agora, pra fazer a boquinha, outra minhoquinha. E aí a gente faz um desenhozinho da boca. Você passa a cola somente onde você vai depositar a sua pasta americana, a minhoquinha de pasta. Se você passar cola demais, lembra que vai melecar tudo e não vai colar, tá bom? Então é bem pouquinho mesmo. Aí, com a ajuda ou do palitinho ou das teclas, você vai posicionando a minhoquinha ali pra fazer o formato da boquinha. E aí é aquele trabalho de paciência e carinho. Vai fazendo aos poucos, com cuidado que ela vai ficar certinha num lugar bem bonitinho, tá? E ele vai ficar com uma carinha fofinha assim, ó. Bom, agora eu venho com a minhoquinha ainda mais fininha, tá vendo? Vou cortar um pedaço bem miudinho, que é pra poder fazer uma sobrancelha pra esse bonequinho. Vai deixar ele mais expressivo. Então a gente vai aplicar a cola com o pincel, bem pouquinho. Com a ajuda da pinça, porque esse pedaço é bem pequeno, a gente posiciona a sobrancelha. Aí pra ele não ficar com essa cara assim de derrota, a gente vai e ajeita com a ajuda da esteca ou do palitinho, pra deixar a sobrancelhinha curvada e dar uma carinha alegre pro nosso bonequinho. Bom, agora pra fazer a botinha, o processo é o mesmo. A gente vai passar a cola. Pra cortar a botinha, né, você já sabe, mesmo procedimento com os cortadores. Você pode fazer esse fofinho aí da parte branca com a esteca. Você vai apertando aí, dando forma. Ou você também pode modelar com palitinho. E eu vou mostrar como fazer. Da mesma maneira, você vai colar a bolinha ali, branca, né, e vai passando o palitinho com cuidado, deixando fofinho. Agora eu vou mostrar algumas maneiras de colar a decoração. Você pode colar a decoração pintada, nesse caso aí o floquinho de neve, já pintadinho. Depois só finaliza a parte fofinha da bota, com o pau perolado. Ou você passa a cola, vem com o ejetor e aplica a pasta. Nesse caso, você vai ter que pintar o floquinho de neve já colado. Então, é bom fazer isso com cuidado, pra não deixar tudo sujo, né, em volta e manchar a sua decoração. Aí passa o papel do lado e pronto. Agora uma dica, ó. Mudei de ideia, não quero mais colar nesse cantinho da bota. É só passar gordura hidrogenada e depois passar um papel toalha. Aí você vai tirar a cola e vai ficar imperceptível, tá bom? Então, deve ser aplica, nesse caso eu apliquei o azevinho. Achei que ficou muito fofinho assim, né, bem delicado. Ficou super charmoso. Agora eu tenho aqui todas as minhas decorações, ó. Estão prontas. E eu vou aplicar no biscoitinho. Bom, pra colar, olha se não é a coisa mais fácil do mundo. Eu vou na minha colinha aqui, ó, de CMC. Limpa bem o pincel. Pego meu biscoitinho. E vou passar no biscoito. Feito isso, após aplicar aqui a colinha, né, eu venho com a minha decoração, que já está aqui pronta, e aplico. Pressiono levemente. Pra armazenar a decoração, eu coloco ela no plástico e não deixo secar totalmente essa parte que vai ser colada no biscoito. Porque o biscoito não fica completamente reto, como essa superfície. Então, pra que não quebre, né, se ela ficar dura, ela vai quebrar. Olha que coisa mais linda e fica elegante, né? Vou fazer nos outros. Aqui, ó, ficou rebarbinha. Então, no biscoito, né, eu venho aqui com a minha faquinha, ó, e tiro agora. Ficou assim. Que coisa mais linda esse. Lindo, né? Bom, gente, é isso. Então, essa parte da aula acabou. Espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou ensinar vocês como fazer os biscoitos maiores, tá? Então, tem ursinho, tem rena. É uma coisa muito fofa e delicada, gente. Fica muito maravilhoso o resultado final. Então, continua acompanhando as aulas. Se você ainda não baixou o e-book, corre lá pra baixar, tá bom? Beijo e até a próxima.